Tem o lance da felicidade, que o Kahneman explica muito bem, tem o lance da estratégia, que é isso que eu venho enfatizando no meu trabalho nesses 24 anos. Imagina o seguinte, você pode comprar um carro de 200 mil reais, dá certo, você estudou IPVA, seguro, a manutenção, perda de valor, combustível, tudo que você vai gastar com esse carro. Só que, às vezes você compra o seu carro de 200 mil reais e aí tem o medo de estragar, porque o carro, enfim, é muito caro, tem que tomar cuidado, você vai gastar até mais estacionamento e tal, e tem uma vida que está limitada porque você gasta muito com esse carro. Por que não comprar um carro de 150 mil reais e colocar uma verba de 50 mil de road trips, viagens com carro? Você vai até perder um pouquinho de valor a mais esse carro por rodar muito com ele, mas você vai ter uma memória com esse carro que você não teria com um carro de garagem. Quanto vale essas histórias? Não tem sentido, cara, você colocar uma Ferrari na garagem, por exemplo, e ficar, não, mas se eu sair na rua, vou raspar na lombada e a valeta, não sei o quê? O cara compra um carro e enche a sua família nesse carro para curtir. Total. É isso. Eu conheci um cara chamado Willy Morales, o cara é cabeleireiro, o cara é legal pra caramba, me amarrei em conhecer esse cara. Ele disse que ele tinha três carros caros, assim, ele vendeu e aí agora só tem, ele e a esposa tem um carro mais simples. E o filho dele esses dias falou assim, pô pai, quando a gente tinha aqueles carrões, a gente tinha menos para a praia, né? Agora a gente tem bem mais, não sei, disposição, tempo. E não é só, mano, é a felicidade familiar, não é o ir para a praia, é o ir para a praia e poder sentar com a areia no carro. Cara, não tem problema, usa, usa a ferramenta. Rico de memórias. É um recurso, é um recurso. Não tem problema você comprar um carro de luxo, não tem problema você usar joias, presentear, desde que isso não atrapalhe a harmonia da sua família, os seus planos de longo prazo, a construção da sua renda futura. Tem muita gente que está dando um passo maior que deveria, se sente feliz no curto prazo, que era o meu sonho comprar isso aqui, mas está desestabilizando o futuro. Então você realiza um sonho e a frustração reza a vida, não. Então a vida é assim, você tem que fazer o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Então tem uma disciplina, tem um pedágio a ser pago, que é o pedágio da organização, das contas que você faz, de alguns pequenos sacrifícios, mas sacrifício não no sentido da privação, sacrifício no sentido da gincana. Eu vou me sacrificar por seis meses pra viajar. Eu vou me sacrificar por um ano porque eu quero aquele modelo de carro. Eu vou me sacrificar por dois anos porque minha filha vai fazer 15 anos. E aí você vai fazendo sacrifícios com algo que marque o fim daquela fase. Se a sua vida for uma eterna gincana, você vai ser uma criança se divertindo, correndo atrás de mais desafios ao longo da vida. Se a sua vida for um tédio, sacrifício contínuo sem recompensa, você não vê a hora de se aposentar e arranjar um tempo de não fazer nada pra descobrir que não fazer nada é o começo da morte, é o começo do fim. Mas aí o que você faz? Você coloca metas pra você no ano e coloca também recompensas? Projetos de curto, médio e longo prazo. Então curto prazo geralmente são viagens, algum pequeno curso, uma pequena celebração. Médio prazo geralmente é uma reforma de casa, troca de carro, uma viagem um pouco mais sofisticada e longo prazo são as grandes conquistas, renda futura, uma casa de campo, presentear os pais, sei lá, um grande projeto com os filhos. Então tem que ter esses três tipos de projetos, só que não basta os projetos. Eu monto o orçamento dos meus clientes, hoje eu sou sócio de uma plataforma de planejamento financeiro, então nós montamos o orçamento começando pelos sonhos. Quanto você ganha? Não importa como você vai gastar. Primeiro destino uma verba para os sonhos. Depois dos sonhos eu preciso de uma verba de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É aquilo que é importante pra você. Pra você é uma coisa, João, pra você, Marcos, é outra, pra mim é outra, mas o que que eu preciso pra me sentir bem? Alguns precisam de esporte, outros precisam visitar a mãe que mora longe, outros precisam doar dinheiro, outros precisam dar 10% pra igreja, outros precisam do aprendizado contínuo. Quando você gasta com qualidade de vida, você já se sente uma pessoa melhor. Você é um melhor profissional, melhor pai, melhor filho, melhor amante, você vai ser uma pessoa mais completa. Do ponto de vista financeiro, ter uma verba pra qualidade de vida significa ter menos verba pro custo fixo. Pô, na minha vida vai ser menos do que eu gostaria. Sim, sua casa vai ser mais simples, mas a hora que surgir imprevisto, você posterga um curso, você cancela um cinema, você deixa de gastar o variável, você acomoda o imprevisto no seu orçamento. Quando tudo é custo fixo, você tá cancelando o seu projeto de renda futura. Entendi. Você tem que vender um carro pra resolver um pepino. Esse é o maior erro das pessoas? Esse é o maior erro. É a inversão da ordem das escolhas, que com base na renda, as pessoas montam o estilo de vida. Custo fixo muito alto. Vamos lá, o fixo alto, ele é bem intencionado. Acho que ninguém é idiota na hora de escolha, pô, mas vai pagar a casa mais do que pode pagar? Não. Faz as contas, se eu pensar na casa, no plano de saúde, na escola das crianças, no transporte, mercado em geral, dá aquele valor. Deveria fechar a conta. Por que não fecha? Não fecha porque quando a gente vai ver o orçamento da pessoa ao longo do ano, ela falhou em fevereiro porque tinha um carnaval. Carnaval, pô, mas abadá, meu filho foi pra balada. Janeiro, material dos filhos. Material escolar, aí março é a páscoa, aí maio é dia das mães, junho é dos namorados. O que não entrou no orçamento? A vida. Tudo que está na Constituição, alimentação, saúde, transporte, educação, moradia, segurança, lazer, faltou o quê? As coisas que acontecem. Se você não olha o orçamento numa base anual, você não vai prestar atenção que no ano passado, por exemplo, houve um mês em que a maioria das pessoas da família fez aniversário. Pronto, já quebrou. Todo mundo tem um mês lá, sei lá, março pra alguns, abril pra outros, setembro, que você tem muitas festas, você tem muitas festas, você compra muito presente, você compra roupa nova. Cara, é alimentação, saúde, transporte, moradia, não, é vida.